E aí, galerinha, aqui é o Katoror, o Itokeira, e vamos ao vídeo para vocês, tudo belezinha? Vamos entrar nesse jogo aí, que é um jogo para todas as idades aí, temos aí um nível de dificuldade, eu vou no normal, tem até o heróico aqui. Mas, eu vou nesse mesmo, então temos ação instantânea aqui, temos configurações, tá bom, vamos jogar Full HD mesmo, beleza, tem PT-BR, e tá dubladinho em português, então vamos lá. Bem-vindo à tela de carregamento, você vai passar a maior parte do seu tempo aqui. Ainda tá de tiro? E, começamos o jogo, hein? É, como eu disse, galerinha, esse jogo é para todas as idades, tá dublado, em PT-BR, então tá super de boa. É, temos aí aqui o Superman. Tá, a gente tem três especiais ali, a gente pode trocar de personagens, né? Vamos aqui, vamos aqui, temos aqui, nós temos um mapa, temos aqui tutorial, tem uns tipos de inimigos aqui, seria informações deles, né? E temos, beleza, e temos aqui, o apoio de herói, temos os ataques, né? Tipos de ataques. Esse tipo de suporte. Drone de batalha. Isso aqui é para mudar as habilidades, tá? Temos melhorias aqui. Tá, mas como que iniciamos agora, não vamos mexer com isso. Tá, e uma coisa que eu achei muito interessante, é... É, aqui temos os trajes, e além dos trajes, tem a HQ ali, né? O quadrinho, né? O quadrinho original. Então, cada roupa aqui é de um quadrinho, tá? Um exemplo aqui, deixa eu trocar aqui para vocês verem. Aí, ó. Batman. Batman. Detetive Korsky. Essa aqui eu nunca vi, esse quadrinho. Esse é foda. Esse aqui, nunca. Nem sabia que existia esse aqui. Vamos ficar com... Dark aqui. Vamos aqui ver tudo sobre mim. Também. Tem uns tipos de suportes, tá? Aqui. Aqui. Esse tipo de habilidades. Ferredura solar. Visão. Explosão a laser. As melhorias, né? E... Vamos aqui os trajes aqui. Vamos aqui a ação. Esse aqui eu acho que é o mais recente dos quadrinhos. Ele que já é mais velho. Esse quadrinho eu já vi. E esse também. Ele como... Anne de Ferro. O Clipton. Beleza. Vamos... Vamos... Deixar você mesmo com essa aqui mesmo. Não sou muito fã de você, então... Fica nessa aí. E temos a... Mer... Mervilha. Traje aqui. 2021. O dela só tem quadrinho recente, hein? Não, tem uns antigos também. 95. 93. Esse é o antigo. De 1942. A primeira edição. Primeira vez que ela apareceu. Nos quadrinhos. Temos... Tá, temos... Eu vou deixar você nessa... Aqui. Que é a mais recente. A mais recente de 2021, né? Esse aqui. Não, mas eu vou deixar nessa aqui o padrão mesmo. Temos aqui... Apoio de heróis, né? Temos artefatos aqui. Não temos moeda. Então vamos lá no jogo. Esse jogo aí a gente pode jogar... Em coupe local, tá? Só tem uma manetezinha aí. E... E jogar. Ou pode jogar no teclado. Então é super de boa. Eu jogo pra toda a família. Então... Eu joguei... O jogo em si, galerinha. Ele é... Ele é bem bonito. Tá? Ele lançou agora recentemente. É... Mas... As dublagens também estão... Muito boas. Muito boas. Muito boas. Tá? Não é os... Dubladores originais do... Dos filmes e tal. Mas... É... De outros jogos, mas... É aceitável, né? Como que é o jogo pra... Pra... Crianças também. Então... É bem aceitável. Eu vou apostar tudo. Opa. Usando habilidade aqui. Hoje não, pequenino. Haha. Tá. Deixa eu ver a habilidade do Superman agora. Ajuda está a caminho, parceiro. Ataque especial pronto. Tá o Superman que não... Que não voa. Eu vi nem por aqui, hein. Pronto pra aumentar a velocidade. Como é que eu vou subir aqui? Podia voar, né? Tá. O que que a gente faz? Eu adoro fazer isso. É... É... A gente bate... A gente dá esses... Pulinho aqui. A gente dá esse... Esse tipo um dashzinho aqui. Esse voo. É... Vamos ver aqui. Vencemos. Vencemos. Aí temos o... Lazy ali. Beleza. Temos uma barrinha virgem ali de sangue. O melhor é ir de carro. Ah, vá. Se nada, você não voa. Taque especial recarregado e preparado. E aí? Vai subir, meu filho. Tá certo. O cara voa, mas não quer voar aqui. Muito bem. A gente tem duas poções ali de cura também. Eu só não entendi a lógica. Por que que ele não voa aqui? Ele vai ser tipo um... Um mini GTA. Sem dizer... Um mapa... Semi-aberto. Ali tem o nível de dificuldade do inimigo. Fiquei periso. É, aqui vocês é bem fortinho, hein? Tá, vou usar a ajuda do Flash. Força de aceleração ativada. Sério que você apareceu aqui agora? Ataque especial recarregado e preparado. Tá, não destrói. Tá, o que que ela faz aqui? Ela pula... Ela tem essa esquiva, né? Temos o bracelete dela ali e temos o laço, né? Bom, o jogo não... Tá caçando justiça no tempo de hoje? Tá difícil, hein? Eu acho que a gente tá morrendo, hein? O especial tá pronto. Tá. Espero que você não tenha alergia. Pode ficar com isso. Ataque especial pronto. Tá, ele tem a planagem aqui também. Mas não ofereceu objetivo. Ó, aí sim. Eu vou apostar tudo. Morri. Aí, como sempre, Superman é pelão. O especial tá de volta. Você sabia? O Superman veio de um planeta chamado Planeta dos Fracassados Fedorentos. Concordo, plenamente. Pronto pra aumentar a velocidade. Você mereceu. É, se tem objetivo... Eu não... Eu não sei. Falou, Spider-Man. É, se tem objetivo... É, se tem objetivo... Ah, o orgulho e a alegria de Central City. Jeter's Coffee. Finalmente, uma loja completa aqui. Ainda bem. O Jeter's Express era ótimo. Mas nem se comparava ao negócio de alquete. Agora eu posso me abastecer a qualquer momento. Você é uma daquelas pessoas que fariam bem em tomar menos café, Clark. Quero ver se tem algum objetivo aqui. Deixa eu trocar aqui... Essas habilidades... Golpe Olímpico... Seria as Supremas, né? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Suco voador... Tá... Drone de batalha e drone de V. Tá, eu quero ver um mapa aqui. Tá, temos um mapa aqui. É bem grandinho, hein? Tá, ponte de comunidade... Ponte de comunidade... É, mas o objetivo mesmo... Tá, aqui missões... Ponte de referências... Missões paralelas... Ball de desafios... Temos arena... Temos heróis aqui... Tá, deixa eu ver aqui se eu acho algum objetivo aqui... Pra fazer... Tá, nós estamos aqui... Dá pra... Quando seu medidor especial estiver cheio... Pressione o botão de ataque especial para usá-lo... Só não vai usar essa coisa contra mim, por favor... Obrigado... O tempo hoje tá agradável... Segundo elixir... É, se tem objetivo... Tem as missões... Tem missões paralelas aqui... Mas a gente vai ter que dar uma explorada... Pra poder... Localizar... Você acabou de ser citado... Do grande amigo... Vou usar a Supremo aqui... Espero que goste de flechas... Tá, vamos... Mas mãe, eu tenho alguns amigos peixes... Pra você conhecer... Não, obrigado... Supremo pronto... Tá, vamos ver se é Supremo... Tá, vamos ver se é Supremo... Nada está longe demais... Pro Superman... Ah, agora você tá voando, hein... Nem voando muito alto... Tô voando bem baixinho mesmo... Deixa eu usar o Supremo aqui... Tem uns NPCs ali... Boa... Onde é que tinha pra interagir... O melhor é ir de carro... Superman de skate... Tá certo... Tá certo... Paca especial recarregado... E preparado... Tudo bem, Carl? Pega! E foi, já é Elvis. Vamos ver se esses NPCs aqui dá para interagir. Essa esquina recupera a sangue. Beleza, recuperamos ela. Beleza, armas supremas. Deixa eu ver aqui. Vamos festejar. Essas aberrações escamosas estão atrapalhando meus carregamentos. Serga, mas o problema dele é isso aqui? Não, pequenino. Eu que estou girando, tá, galerinha? Acabei de começar. Está bem, hein? Vamos ver outro aqui. Vamos ver 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 aqui. Eu acho que o objetivo inicial deve ser eliminar todos os inimigos da cidade. Eu acho que é realmente isso. Eu acho que a gente vai ter que eliminar todos os inimigos do mapa. para poder... Olha, sim. Vamos ver aqui, hein? Vamos ver aqui, hein? O que foi? Estamos confiscando seu veículo. Ele só anda, ele não faz nada, esse batmóvel. Oh, aí sim. Na hora é especial, hein? Beleza? Deixa eu pegar um outro veículo aqui que eu quero ver. Pega esse veículo. O especial está de volta. Fiquem ligados, temos um monte de coisas legais no forno para você. Adoro fazer compras pela internet, mas você já usou o Wayne Enterprise Supreme? É o prédio grátis de doido. Isso é rádio, tá? Sai do veículo. Sai do veículo, maior. Um segundo, achei que íamos perder. Você sintoniza 52,0 MHz de hardware, os melhores e mais recentes comerciais em um só lugar só para você. De vez em quando a gente até toca música, mas você vai ter que ficar sintonizado para isso. Na próxima vez que você estiver em Metrópolis, venha para o Planet Krypton, a cadeia de restaurantes com tema de super-heróis. Ataque Supremo, pronto para ação. Melhor dar um passinho para a esquerda. Beleza. Tudo pronto para mais um round. Vamos pegar o último veículo aqui. Isso vai servir. Vamos ver outra parte do mapa aqui. Parece outra cidade, né? Como você avaliaria o trabalho que eu estou fazendo como prefeito? 100%? Mais alto? Ah... Mar fresco. Essa coisa voa. Quando foi que construíram essa estufa? Não construíram. O Mixspitlik trouxe para cá. Ou seja, isso só pode significar encrenca. Hum... Bom galerinha, eu acho que é isso aí. Deu para a gente ver o que o jogo tem a oferecer. Eu só realmente... Primeira vez que eu vejo um jogo que não tem missão de início. Deixa a gente meio zanzano por aí. Sem objetivo. É... É um jogo de mundo aberto. Então... Experimente o nosso mais novo especial. O sanduíche de frango poderosa. Ou desfrute de um clássico. Como diz que é separação do bom. Ou cara de carne. Peça ainda um refrigerante de gold para acompanhar. O que é isso? O que é isso? Voe para um banquete fantasma! No estúdio comigo hoje tem o Klau... Klau... Klau que é um dos milhares de feixes que aparecem pela cidade... Não... Então... O jogo oferece, sim... É... Então é um jogo realmente é um jogo para crianças aí para a família em geral então é isso que o jogo tem a oferecer se tem missão eu acho que a gente eu acredito que a gente vai ter que meio que buscar essas missões ou ela vai surgir a medida que a gente for jogando aí mas em si o jogo é bem daorinha as habilidades bem daorinha tá é bem bem bacaninha dá para jogar aí com os amigos filhos em geral é isso aí galera espero que vocês tenham gostado ou não não deixe comentar dá um tapão no like se você não é inscrito no canal se inscreve aí dá um like zinho que isso ajuda demais galera ajuda muito muito mesmo e ajuda a divulgar esse vídeo para gente possa alcançar mais inscrito e poder tá melhorando o canal e trazendo mais conteúdo para vocês então é isso aí galerinha o tarô hitokiri saindo aqui falou até mais e saio nara tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.